Siga em frente! Ah tá, então tchau! Seu feiojo cagão! Você conhece a pena por intervenção? Comandante! Ninguém escapa das vivências! Já que você quer assim, então vamos lutar! Para, meu parceiro, você tá fraquinho hoje, hein? Larga meu escudo! Larga meu escudo! Lurgo! É tudo isso que você tem? Não é apenas isso que eu tenho! GAME GAME! Que isso, moleque! Quando tá se cagando é porque tá se cagando, se cagando, do se cagando, do cagando! Ô mano, faz alguma coisa, tu vai perder desse jeito aí, cara! Meu Deus! Mete bala! Jeronimo! Mete bala! Mete bala! Mete bala! Piu! 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 Ih, não deixava, não deixava, não deixava, não deixava, não deixava, não deixava, não deixava! Chega de brincadeiras! Piu! Para! Como vai ser piu? Tu tá achando que você tem pido? E devolve isso aí! Tira esse chapadão aí! Onde fez-te lá meus efeitos, né? Para onde foi aquele maldito? Ah! Desista! É para o seu próprio bem! Eu ainda tenho mais uma. Você quer testá-la? Isso é tudo que você tem? Ah, sim. Patético. O que que... Isso não estava no roteiro. O que que... Isso não estava no roteiro. Isso não estava no roteiro. Seu cavalo nojento, feio e cabelo. Com licença, mas você terá que passar por mim primeiro. Oh, mas quem que é ele? Eu sou o... Oh, mas quem que é esse idiota aí? Ai, 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 ai. Oxa, oxa, oxa. Olha esse medo de bobeira ali. Eu não tô de bobeira. Quanto tempo. Volta aqui. Dessa vez ele não vai escapar. Você está pronto, amigo? Agora sim eu estou pronto. Pelo clandio. Por favor. ... ... Legenda Adriana Zanotto